E aí turma, eu estou aqui na área, trazendo para vocês a final de Fatal Frame 1, espero que vocês possam deixar um like aí, comentem se vocês gostaram da série, compartilhem aí com seus amigos e nos vemos aí no próximo vídeo e na próxima live aqui no canal, falou! Meu Deus! Tchau! It's the last piece of the mirror Tchau! 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 Tchau, gente. Minha tarefa é manter a porta aberta. Deixem o escapamento para mim. Os restos de vocês, rapidem e escapem. Mas o que é você? Eu tenho que parar a calamidade, ou seja, isso vai acontecer de novo. Não se preocupe com mim. Você tem que ir. O que é você? Vamos! Miku, eu tenho que ficar. O que você está dizendo? Eu acho que posso ajudar ela. Miku, você vai sem mim? Miku... O tempo que Kireia estava me guiando, eu ouvi ela grita. Grita para ajuda. Como a rope-shrine-maiden, ela era destinada a abrir a porta. Mas ela também queria estar com quem ela amava. Mas ela não conseguia ter ambos, e estava sendo tornada por esses dois sentimentos, que resultaram na calamidade. Sua espécie foi tocada pela malice, e ela se tornou uma criatura que queria fazer os outros sofrerem como ela tinha. Agora, livre da malice, ela está a cumprir seu papel como a rope-shrine-maiden. Sua espécie deve permanecer aqui, mantendo essa porta fechada por toda a eternidade. All alone. Endless pain. As longas ela está livre da dor. As longas ela não se deixou sem esperança. Eu desejo... Eu desejo... Eu desejo estar por ela. Miku... Mufuyu... Eu agora percebo o que eu estava trazendo aqui. E eu vou aceitar esse destino de mim. Miku... Obrigado... Por tudo. Nesse dia do tempo... Eu deixei de ver coisas... Que outras pessoas não veem. E... Obrigado.